Já começamos aqui como impostor, vamos utilizar as nossas habilidades para eliminar os demais. Vamos indo por aqui, indo de boas, tranquilão, tem alguns aqui, beleza. Aí ó, vamos indo pra lá, descendo aqui, tem alguém? Tem. Vamos passar pra cá, olha só, olha só, toma, bora, bora, aí ó, beleza, vamos sair em algum lugar interessante aqui, já acharam, vamos ver, será que eu consegui driblar a galera? Já mandaram um azul ali, coitado cara, eu vi, eita, é a Wanda, ih Wanda, mouse aí. E o cara tá insistindo que é o azul ainda, tá bolado, vamos botar nele então, é o azul. Coitado do cara, velho, ó, porque eu, tá todo mundo concordando com o cara agora. E mandaram um suspeito pro laranja, beleza. E o laranja é o outro que tá junto com nós, ih, coitado da Wanda. Vamos continuar aqui então, eles estão suspeitando do laranja, eu só não posso, né, avacalhar muito. Vamos indo na manha, ó, tem esse aqui, ih, rapaz, fizeram a reunião, eu acho que vou expulsar o vermelho, haha, muito provavelmente. E aí vermelho, haha, e esses aí são bem ligeiros pelo que eu tô vendo, eu vou ter que eliminá-los, no caso é a Beatriz e o Ninja. É, começaram a votar no cara, velho, então vamos votar no vermelho. Ih, rapaz, foi expulso. Eu deveria, na verdade, ter deixado o vermelho, né, não votado nele. Porque daí ficam suspeitando mais ainda dele. É, agora vamos tentar eliminar um daqueles dois. A Beatriz ou o outro. Vambora. Já vamos começar a sabotar também, né. Tá, vamos indo por aqui. Ó, aqui tá o Ciano junto comigo. Vamos lá. Ó, toma, eliminada. Já era. E aí, ih, rapaz, eu acho que eles vão ver aqui. Ó o Ciano, velho. Nossa, o Ciano vai identificar. Vou notificar. Eu vou mandar essa, vamos ver. De repente cola. Eu deveria ter eliminado o Ciano o mais rápido possível. Nossa, ninguém foi. Beleza, cada um votou em um, pelo visto. Eu vou ter que eliminar, eu acho que a Beatriz. Ou o cara que votou em mim, né, que queria votar em mim. Ó o Jack. É o Jack que eu vou ter que eliminar. Vamos atrás dele. Tá, vamos ficar aqui de boa, como se nada estivesse acontecendo. Blá, blá, blá. Agora a gente sobe. Temos tempo aí. Vamos correr pra cá. Tá, passei pela Beatriz. Ok, cadê o Jack, velho? Temos que ir atrás dele. Não, aqui não tá. Ó, passei. Aí, eliminado. Beleza. E vamos fingir que a gente tá aqui de boa. Tranquilo, né? Vambora, tem mais um aqui, ó. Será que eu ganho agora? Eu acho que eu vou ganhar. Vamos ver. Tá, beleza que não foi. Ó, tá todo mundo aqui. Eu não posso me afastar muito. Aí, eliminada. Beleza. Agora, temos 10 segundos. Mais um e eu ganho. Mais um e eu ganho. Aí, vamos fingir aqui. Nossa, não. Não, tá indo identificar. Não, identificou. E agora? Eu vou ter que usar minha lábia. Vamos ver. Vamos votar nele. Vamos votar nele. Aí. Nossa, velho. Quase. Se eu não tivesse votado, eu teria sido expulso. Ainda bem que eu votei e fui ligeiro. Eu acho que a gente ganha agora. Só tem que esperar. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, eu utilizo, né, a sabotagem. Pra impedir que eles, né, consigam... Já vou usar agora, na verdade. Ó. 8, 7. Aí, eu vou ganhar agora, galera. Eu vou ganhar agora. Vamos lá. 7, 2, 1 e... Toma, ganhei. Aê, vitória, minha galera. Vitória do nosso monstro Chewbacca branco. Parece que a gente virou aqui o impostor novamente. Vamos lá, então. Já tentar caçar alguém aqui. Só espero que eles não suspeitem de mim, porque eu tô vestido de presidiário. Vamos ver as câmeras. Ó, tão passando aqui. Ok. Tem alguns ali que estão cruzando. Ó. Nossa, quase eliminei o cara, velho. Vamos passar aqui. Ó, ó, ó. Já era. Eliminada. Ih, rapaz. Vem. É, entrei no duto. Ó, tem muita gente aqui. E tem um cara fazendo a... A análise. Aí, ó. Correu pra lá. Beleza. Tá liberado. Ih, rapaz. Me viu. Nossa, me viu. Essa não. Ó, identificaram o corpo. Ih, rapaz. Será que o Jack agora vai dizer que é eu? Vamos ver. Mandou essa, velho. Ciano. Já querem culpar o ciano, coitado. Ih, rapaz. Tive que falar que eu tava com o Jack. Eu vou ter que pular. Aí, beleza. Ok. Vamos lá, então. Vamos tranquilos. Eu vou ter que tentar... Eu acho que eu vou caçar esse verde aí. Vamos só ficar fingindo aqui que a gente tá trabalhando. Vamos por aqui. Ok. E liberado. Vambora. Passar pra cá. Não, eu vou voltar aqui, ó. Caraca. Não. O cara vai atrás. Ah, esse aí, ó. Que me dedurou. Vai ser ele. Ó, vai ser eliminado agora. Vamos pegar o meliante. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Nossa, não. Ele vai dizer que fui eu agora. Caraca. Ele vai dizer que fui eu. Ih, mandou um verde ali, ó. Tudo bem, né? Não cede nada. E mandou um jura ali, ó. Confia. Ih, mandou o próximo ao vermelho. Vou ter que eliminá-lo. Tadinho do menino. Ok. Vamos sabotar aqui. Só vou esperar um pouco. E aí eu já vou sabotar. Aí, pronto. Vamos atrás do Stai. Só tem que catar ele. Vamos ver se a gente encontra o cara. Velho, o cara sumiu, velho. Simplesmente isso. Cadê o cara? Tá, não tem ninguém aqui. Velho, não tem ninguém aqui. Cadê o maluco? Ó, aí. Toma. Eliminado. Beleza. Ó, já foi. E agora a gente vai no duto. Passa aqui. Sai aqui. E continua. Ganhei. Ninguém desativou. Muito fácil, galera. Muito fácil. Perfeito. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Vamos lá. Eu sou só um tripulante mesmo. Vamos ver. Cozinha. Aí, ó. Já começamos aqui na área da cozinha. Vamos até fritar uma comida aqui, ó. É isso aí, plantinha. Pode cair pra panela aí. Moleque. Tadinha dela. Vamos lá. Não dá pra ficar brincando muito. Aqui, aqui. Perfeito. A gente é ligeiro. Ó, tem que ir pra cá, ó. Será que por aqui dá pra ir? Acho que dá. Vamos ver. Ih, rapaz. Vamos subir a escada. Pronto. Nossa, eu dei cara com o maluco ali. Deu até medo. Vamos descer por aqui. Estamos chegando. Ah, já desativaram. Beleza. Tudo tranquilo. Vamos voltar às atividades agora. Tá, tem que ficar prestando atenção, né? Passou o amarelo por nós. Vamos ficar de olho. Ó, cruzei aqui. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá o rosa. Beleza. A senha é... 4, 0, 1, 2, 1. Não olhem minha senha porque é do banco também. O rosa tá aqui ainda. O roxo passou. Ó, tá cheio de gente aqui, velho. Esse verdinho aí, verde claro, tá suspe... Nossa. Que agressividade. Eu vou ficar fazendo as tasks aqui. Vamos ver. É esse? É esse? E esse? Aí, pronto. Vamos aqui agora. Vai ter que ser assim, né? Até a gente conseguir vencer. Ou não também. O problema é que quem me eliminou ali é o marrom e o verde claro. E pelo que parece, eles estão andando muito juntos. E... Já eliminaram 3. Nesse round. Caraca, o pessoal tá sinistro. Não sobrou ninguém quase. E os dois ainda estão vivos. Então, se eliminarem um, cada um já era. Ou um só. Já era também. É, eu acho que pelo visto vão conseguir expulsar o verde. Perfeito. E ele era um dos impostores. Tava junto ali com o marronzinho. Vamos ver, né? Só esperar a votação agora. Ih, rapaz. Conseguiu expulsar o roxo. Coitado. O cara não fez nada. Não! Ele não era. E a gente perdeu. Derrota. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Foi muito divertido e irado. Então, comentem se vocês querem mais Among. Lembrando que a gente tem uma playlist completa no canal. Valeu. Até mais. E fui. Ah, e claro. Caso você queira ser membro oficial. Ou visitar o site do canal. Tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu. Tchau. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri